Tá filmando agora Tá filmando? É Tá Tá Ah, meu amor, mais longe Vai, irmão Tá bem, olha De novo, hein? Bota pra passar o daqui Olha, velho Vai, gol Jota, né? Caramba Fuso 23 Eu vi Calma, tô gravando ainda Hã? Gravando O que? Gravando Tira a cara da Iber Vaquinho 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 Isso Viquinho Pronto Tá bom, né? Tá Chega de bo...